Bom dia, infantil! Tudo bem com vocês? A Pro tá com saudade, hein? Deixa a Pro falar pra vocês. Hoje a nossa atividade é bem diferente. Peguem aí uma foto de um passeio que vocês já fizeram com a mamãe, com o papai, com a vovó, com o Tato ou a Tata, né? Peguem aí uma foto, colocam na frente da coxila de vocês e olham bem aí. Pera aí, vocês já foram passear no Termas? Já foram para o parque? Já fui aí na pracinha perto da casa de vocês? Qualquer foto, peguem aí e vocês vão desenhar na coxila. Olha só, na página 111, a Bettina desenhou o passeio dela com a mamãe, o papai e o irmão dela. Que legal! Então, eu quero que vocês desenhem bem lindo, tá bom? E manda pra Prolua nesse desenho. Combinado, um beijo e amanhã é sexta-feira. Amanhã vocês podem pegar um brinquedo favorito que vocês têm aí, porque é dia do brinquedo. E olha só, amanhã é dia da nossa oficina de artes. E sabe o que nós vamos fazer amanhã? Fazer um colar do macarrão. Então, separem aí macarrão, um barbante e tinta. Nós vamos pintar, combinado? Um beijo e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!